Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais uma indicação de inscritos, na verdade, pedindo muito esse conteúdo, que é as 5 lutas épicas em One Piece, do canal Cronosfera, só que eu vou aproveitar pra fazer um 2 em 1, porque eu fui conferir esse vídeo que vocês me pediram tanto, e ele lançou um recentemente, então são dois, tem um de 4 meses atrás e um acho que de 3 semanas atrás, então eu vou fazer um 2 em 1, então teoricamente vão ser as 10 lutas épicas. de One Piece, espero que vocês gostem, eu estou vendo, veja se vocês concordam comigo, eu vou começar a trazer, meio dia vai ser lançamento, conforme a gente sempre fez, as 5 horas vai ser indicação de inscritos e as 21 horas vai ser conteúdo geek, esse tipo de coisa, 5 lutas mais épicas, os melhores personagens de Naruto, e pode pedir tudo, não precisa só de One Piece, eu sei que vocês gostam muito de One Piece, mas se tiver qualquer outro anime que vocês queiram saber, pode comentar aí, eu sei que o pessoal pediu tudo sobre Jojo, eu já gravei esse vídeo, tem o pessoal que comentou tudo sobre Jujutsu Kais em 13 minutos, esse tipo de vídeo pode estar sempre pedindo que vai estar saindo as 21 horas agora, estou organizando de uma maneira melhor o canal, então vai ficar meio dia lançamento, 17 horas, notificação de inscritos e as 21 horas, conteúdo geek como esse daqui, beleza? Então bora conferir, lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda muito, e se você já é inscrito, deixa o like e ative todas as notificações, beleza? Beleza? Então, GO! Preparados, senhores? Então, bora conferir, 5 lutas épicas em One Piece, GO! Ah, Jorge, eu sei que não tem nada a ver com One Piece, mas fizeram um capacete pra você, vamos botar aqui só porque você gosta de usar roupa nova, né? Então fica aqui com... A máscara do Bleach dele é muito louca, mano. Olha a carinha dele, olha a carinha dele, com a espada na mão, com a espada na mão! Parece aqueles cabeçudinhos que ficam em cima do carro. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Mais um vídeo aqui hoje pra gente falar de One Piece, certo? Pra gente lembrar das melhores lutas do anime, ou de algumas das melhores, pelo menos depois da vinheta. Família, eu vou mandar o papo aqui pra vocês. Esse tipo de vídeo eu sei que atrai muita gente nova, até pessoas que não conhecem One Piece, e vocês costumam mandar pra amigos de vocês pra querer assistir One Piece. E aí surge a dúvida. Ok, eu gostei dessas cenas, mas onde eu assisto One Piece? Por isso venho te apresentar a Crunchyroll. A Crunchyroll é uma plataforma de streaming de animes completamente oficial e traz One Piece, por exemplo, em seu catálogo. Tem vários outros títulos. Tem Dragon Ball Super, tem Black Clover, tem coisas mais recentes que estão sendo lançadas agora, como nessa temporada, que a gente tem To Your Eternity, ou Odd Taxi, que é, cá entre nós, o melhor anime do ano. Esses animes novos de temporada vêm no formato de Simulcast, e isso significa o quê? Lançou lá no Japão? Uma hora depois, está disponível na Crunchyroll. E vale ressaltar também que muitos desses animes já estão ganhando dublagem. As pessoas falam, não, o anime tem que ser dublado, tem que ganhar dublagem, pô, que legal. Não, eu prefiro em japonês, eu prefiro em japonês. Que estão ganhando dublagem pela Crunchyroll, muitos estão lançando e ganhando a dublagem, é incrível, o trabalho é absurdo. Então, se você quiser assistir esses ou vários dos outros animes, estou deixando aqui pra vocês um link de control que não gratuitamente por 14 dias. É só acessar, se inscrever e assistir tudo. Mas essa é só a minha opinião. Tem uma legendinha bonita, tudo maravilhoso. Então, minha gente, só aproveita. É o seguinte, estou aproveitando o começo desse vídeo aqui, porque você para pra pensar assim, existem muitas pessoas que nascem e que chegam no canal. Na verdade, muitas pessoas novas chegam no canal todos os dias, então, enfim, essa aqui é a Cronosfera, a gente fala sobre os mais variados animes, tem muitos vídeos de One Piece, tem uma playlist de One Piece, caso você tenha vindo pra esse canal só pra assistir coisas de One Piece. Ah, uma playlist de One Piece. E, por isso tudo, temos também um outro canal que fala sobre cinema, mas fala sobre cinema, fala sobre séries, fala sobre desenhos, fala sobre as coisas por trás das cenas que foram realizadas, certo? Legal. Saiu um vídeo recentemente falando sobre uma cena de Velozes e Furiosos, que jogaram carros do helicóptero e gravaram isso com pessoas pulando de paraquedas, um monte de coisa absurda. Então, está tudo aparecendo aqui em cima no card, vale sim conferir, porque é feito com muito carinho, é muito interessante. E tem o Jorge lá também. Se vocês quiserem conteúdo de cinema, está mal comentado. A primeira luta de todas, a gente tem que lembrar aqui do quê? Do começo de One Piece, mas não exatamente do comecinho, 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 mas a primeira luta que me deu ali uma certa dimensão de como as coisas poderiam ser interessantes. Estamos falando aqui de Arlong Park. O começo dessa luta é ali a gente tendo a caminhada... Ah, eu estou quase chegando nessa parte, eu acho, já, hein? ...para se vingar do que ele estava fazendo com as pessoas e com a Nami, principalmente. Ah, o Sancho já está, mano, que da hora. E depois da cena época, o Rufi já chega lá metendo um murro na parede, jogando concreto para dentro, quebrando tudo e perguntando quem é o Arlong. E depois que ele pergunta, ele já mete o murro na cara do Arlong. A gente tem toda aquela sequência em que ele pega, enfia a perna dentro do concreto ali, vai dar o golpe dele do catavento e tal, e jogam ele dentro do oceano, e aí fica complicada a situação, e a gente pausa basicamente a luta dele ali com o Arlong. Mas depois que ela retorna, ela já retorna de uma maneira que eu gosto demais, que é com uma sequência de golpes. O Rufi saiu lá de dentro do oceano, saiu voando, pá, esticado lá pra cima, ele já cai, descendo um golpe atrás do outro. Uma nova cabeçada, velho. E a sequência que manda o chicote, aí vai batendo com outro golpe, aí vai, já emenda do primeiro gatorinho dele, eu estava pensando, é o primeiro que ele dá no anime inteiro. É bonito visualmente, porque ele dá um soquinho assim, ó, e aparece mão de mãozinha do lado, assim, com aquele efeito sonoro, isso é magnífico. E aí depois a luta dele inteira, caindo no palco, tubarãozão, tubarão com espada, cortando ele pra tudo quanto é canto, ele pega a espada no meio, quebra, destrói todo o prédio, coisa linda, lindo demais. Essa eu acho que é a primeira luta épica do anime, então, né? Aí ele ficou putaço, velho. A gente vai lá pra frente do anime, lá pro arco de Dressrosa, em que a gente tem a luta mais máscula de todas, seja qual for o significado de máscula, mas... Sr. Pink vs. Frank, eles estão ali, aqueles dois personagens, já fez um vídeo especificamente sobre o Sr. Pink, mas a luta tem que ser lembrada aqui, que é um personagem estranho. Sr. Pink, é um humano ali, com seus 40, 50 anos, que tá vestido com a roupinha de bebê, as pelas peludas, o macacãozinho, né, o negocinho aqui na cabeça de bebê, chupetona na boca, e ele é estranho. E aí ele parece chato, as pessoas estão ali, ah, senhor, 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 e eles falam do seu, aquele cara é chato, insuportável. E aí ele começa a lutar contra nosso querido ciborgue. Só que essa luta vai ganhando mais significado e mais peso, conforme a gente vai conhecendo o próprio personagem do Sr. Pink. Vendo o passado triste dele, o passado com a esposa, o passado com o filho, que foi perdido, e como isso é responsável pela figura que a gente conhece hoje em dia, que é aquele cara que tá usando a roupa de bebê. Ah, entendi. Com aquelas razões específicas, né, que se você não assistiu a One Piece, não assistiu a cena ainda, enfim, tem aquele vídeo que eu citei aqui que... É bom, é um dos vídeos que eu mais gosto que eu já fiz. Vai ser da hora dessa luta, hein? E aí é uma luta de respeito, é uma luta que os dois estão respeitando o adversário, tanto o Frank respeita o senhor, quanto o senhor respeita o Frank, e eles só precisam se decidir ali, porque eles estão indo contra, eles acreditam em coisas diferentes, estão de lados opostos, mas com a promessa de que um dia vão tomar uma cachaça junto. E esse título eu acho que vai chegar, não sei se vai ser um time skip, mas vai ter, vai ter. Saindo de uma luta amigável, vamos pra uma luta de grandes amigos, na verdade, até mais amigável do que a anterior, que é o Zopi versus Rufi. Essa eu quero ver, mano. Essa eu quero ver, velho. Uma outra luta que é verdade, a gente tem vídeo dessa luta também, porque é simplesmente a luta mais importante, a gente mais foda de One Piece inteira, né? Mesmo assim, a gente tá falando aqui pelo meio do vídeo. O Zopi versus Rufi. Temos ali Enes Lobby, que teve todos os problemas ali com o Merry, o Merry tava todo acabado, o barco tava condenado, basicamente. E o Zopi não queria abandoná-lo de jeito nenhum, porque ele é um companheiro importante, foi importante em toda essa jornada. Ele não queria deixá-lo pra trás. E o Rufi, mesmo sabendo tudo isso, mas considerando tudo isso, precisava optar pela sobrevivência do bando inteiro. Então, ele decidiu deixar o Merry pra trás. Então, tem a briga azul ali, o Zopi muito triste, muito puto. E aí, eles marcam de sair na porrada. É verdade, eles combinam sair na porrada, né? É uma coisa amigável entre amigos, assim. Combinar pra sair no muro de vez em quando. Acho que pode renovar os laços. Sem perder a amizade. E a luta inteira é um baile, é um baile de aprendizado, é um baile de luta, de como se fazer uma cena de luta entre personagens que, teoricamente, tem um nível de poder muito diferente, né? O Zopi conseguindo usar todas as coisas que ele aprendeu durante o anime, todas as possibilidades pra lutar contra o Rufi, que era extremamente mais forte do que ele. Estratégia, velho. Não existe dolorido essa luta por saber que os dois, nenhum dos dois estão errados, os dois são muito amigos, mas eles não podem voltar atrás ali pra defender o que eles acreditam naquele momento. Aí tem um monte de ferramenta, velho. Eles acabam caindo em tudo quanto é porrada. O Rufi, ele parece que vai perder em muitos momentos, mas, no fim das contas, a decisão era praticamente lógica. Essa luta deve ser muito louca, velho. Muito louca, mano. Muito louca, mano. Muito louca. Mas não foi exatamente a lógica de lutas em anime. A gente tem ali o confronto entre todos os chapéus de palha contra os pacifistas. Nossa, esse maluco aí. E o outro pacifista lá que tava lá, tava lá. E até transporta todo mundo, né? Da porra! Eles estão ali no final do Arquipelago Sabaldi. E o Rufi teve a decisão ali de meter o murro na cara do Tenryubito um tempo atrás. E isso fez com que almirantes fossem chamados. E aí tem uma frota gigantesca da marinha agindo ali, incluindo o próprio Kuma. Que é robozão, brabo, poderoso e tem a economia mais forte de One Piece inteiro. Essa última parte é decisão minha. Eu que tô falando isso aqui, como o Flamengo disse. É muito OP mesmo. É muito OP, velho. Ele absorve tudo, velho. E aí era isso. A gente tem ali o bando, que não é tão forte. Ele é forte, mas não é nada absurdo assim. Lutando contra um almirante da marinha, simultaneamente com um Sishibukai, que você não entende muito bem as intenções. Mas tá ali acabando com eles. Aí você fala, meu Deus do céu, só o Kizaru ali já seria suficiente. E ele é. Nossa, tem esse maluco ainda, velho. Tá ali acabando com todo mundo. Parece que vai matar o Zoro. O Usopp entra em desespero. Ele tá ali pronto. Ele poderia matar todo mundo ali em questão de segundos. Ou menos de segundos, na verdade. E aí eles conseguem o reforço, que chega o Rayleigh, pra pelo menos segurar o Kizaru e tentar balancear um pouco mais da situação. E eles ficam lutando contra o Alas e Ficou. Tá porra, mano. Deve ser muito da hora, velho. E ele não ajuda muito, não. Porque o Kuma, ainda assim, é muito mais forte do que eles. Todo um clima de tensão, um clima de desespero construído naquela cena. Porque você entende que ele é mais forte e não tem nenhuma escapatória, não tem nenhuma saída. Até que ele realmente começa a desaparecer com as pessoas. Nossa, essa cena... Começa a desaparecer um por um. Apenas o Rufy, ajoelhado, batendo no chão de desespero, de ódio, de angústia, de tristeza e de impotência, principalmente. Até que no final, nem ele mesmo restou. Caralho, ele sumiu com todos, velho. A gente pode imaginar e pensar em infinitas lutas do Zoro aqui. Mas eu quero destacar uma que não ganha tanto destaque assim geralmente, porque ela acontece em um filme de One Piece. One Piece Filme Z, que inclusive tem uma das melhores trilhas sonoras de anime já feitas em todas, que chama Zial. É Zial? Zio? Não sei. Eu não sei como seria a pronúncia. Zio? É... Z-E-A-L. Zial. Zio. Caraca, que da hora. A gente tem o Zoro lutando contra a Ain, que é uma das subordinadas do Z, que é o grande vilão ali do filme. Mas a luta não dura muito tempo. Ela nem é uma luta muito grande. Porém, o nível de técnica colocada aqui, nessa sequência de alguns segundos, não chega a um minuto, é de tirar o fôlego. É simplesmente de tirar o fôlego. Muito louco, mano. Olha isso. Tem um momento específico que eles começam um plano sequência, né? A mina tem o poder de mudar o... Não sei se ela muda o estado da matéria, das coisas. Ela joga em uma lava que tá assim, congelada e tal, de pedra, e transforma em lava de novo. E aí o Zoro vai indo. E aí é um plano sequência, em alta velocidade, frenético, acompanhando toda a corrida e movimentação do Zoro, pra atacar a mina, enquanto ela ataca com as pistolas, enquanto ela desvia, vai pulando pra cima, pulando pra baixo. É simplesmente fenomenal. E o destaque ali, claro, pro momento em que ela atira com a pistola e dá uma câmera lenta e o Zoro corta as balas dela no meio. Tudo do mesmo plano, assim, ó. Continuindo pra frente, indo pra trás, acontecendo... É uma sequência que a gente não tem... Eu acho que a gente não tem nenhuma outra, em uma pista inteira. Tem, sei lá, coisa de nível de produção absurda que a gente teve. Recentemente, Zoro vs Kamazou. Mas eu acho que nem Zoro vs Kamazou tem o nível de dinheiro que foi gasto nessa cena aqui. Claro que tem outros aspectos, que é outro estilo de luta. Ligado a mais samurai e tal. Mas essa aqui é absurda. E desde que eu assisti pela primeira vez esse filme, eu tenho essa cena na cabeça falando, meu Deus do céu. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Ele é brabo, mano. Sensacional. Nossa, muito louco, mano. A gente vai assistir o próximo vídeo agora. Vou colocar todas aqui em cinco. Então, enfim. Parados. Por não ter colocado aquela... Então, mora lá, então. Né, fanboys do Katakuri. E tchauzinho a todos vocês. Bora. Preparados, senhores. Então, bora pra segunda parte. Mais cinco lutas réplicas em One Piece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Mais uma vez pra gente falar sobre One Piece, certo? É um anime que o pessoal me cobrava, porque eu gosto muito. É um dos meus animes favoritos. Eu falava pouco. Então, a gente vai trazer vários vídeos aqui. E é isso. E é isso. Você precisa assistir. Simplesmente, se você não assistiu ainda, você é criminoso, bandido. Vamos falar sobre as melhores lutas de One Piece. Mais uma vez, certo? Então, isso significa que já tivemos uma parte 1 falando de algumas dessas lutas. Mas... A gente acabou de conferir. E agora... O papo tá longe. Fala pra segunda. Depois da vinheta. Falei bastante, né? Falei bastante. Depois... Vai, vai, vai. Vinheta, vinheta, vinheta. Tem que fazer uma vinheta pro canal ainda. Vamos ver. A vinheta é curta, velho. Tipo, dois, três segundos. Coisa rápida. E pra ser muito democrático aqui na situação, mais uma vez, vou tentar não repetir lutas de personagens, né? Não repetir personagens nessa mesma lista. Já foi o Luffy, o Zoro. Mais da lista anterior, mas enfim. Vamos começar logo com uma que eu gosto muito do que acontece ali no arco de Alabasta. A gente tem a luta do Zoro contra o Das Bones. Das... Das Bones? Essa luta é muito interessante, o jeito que a parte técnica dela se desenvolve, mas principalmente o conceito... Da hora da roupa do Zoro, mano. Porque a gente tem o Das Bones, que é um cara feito de lâminas, e tem o Zoro, que não consegue cortar ferro até então. Cara, que da hora, mano. E aí tem todo o empecilho. Das Bones é um cara muito forte, é o primeiro, né, em comando ali, o primeiro em subordinação ao Crocodile. Tá ali numa situação em que ele consegue... A porra, mano. Porque ele é de lâmina, o Zoro não corta lâminas, e é isso basicamente. Mas aí a gente precisa ter um momento pra crescer o personagem do Espadachim. O momento em que ele vai perceber e voltar às origens pra conseguir avançar mais uma vez. E aí ele lembra do mestre dele, que sempre falava que a lâmina mais forte não é aquela que quer cortar. É um momento muito mais calmo ali, um momento silencioso do Zoro, né, aquela introspecção, dele entendendo aquele sentimento. Você pode ver a cara dele tá sempre marcada ali com a sombra, é bonito, é bonito, é bonito. E aí ele entende o que ele precisa fazer pra conseguir cortar qualquer coisa. Caralho, mano, que muito louco, mano. E temos então o momento em que ele passa pelo Das Bones, simplesmente agradece pelo aprendizado, e segue em frente vitorioso. Seguindo, vamos para o final do Zoro, vamos para uma luta interessantíssima do Sanji, lá em Enes Lobby, que é o Sanji versus o Diabura. É um lobo? É uma luta que o Diabura já tá na forma dele de lobão. Ah, isso, mano. Por si só, o Oda é um gênio na criação de design de personagem, tá ali aquele lobão muito bravo, gigante, com as perninhas secas, a boquinha dele de humano aqui embaixo, o bigodinho, é maravilhoso. E é nesse momento em que o Sanji usa pela primeira vez o tal do Diaburo Jumbo. Ah, aquela que pega fogo? É muito da hora, porque ele tá ali, você já tá vendo que todo mundo tá tendo uma e uma etapa de evolução ali com extra, um momento que eles vão passar o poder ali pra frente, e aí o Sanji tem essa perna aqui que ele rodopia, pega fogo na pernona e mete porrada do bicho. Só que a porrada é extremamente dolorida, um único chute que ele meteu na barriga do lobo foi o suficiente pra desconjuntar o cidadão que ficou lá há bastante tempo atordoado, e aí eles tão numa luta que é bem rápida, que acontece na vida real, né, mas é ali caindo de uma torre. E aí o Sanji pula pro meio pra dar o golpe, o lobão desvia, vai puxando muito bravo, mete as garras no peito dele, ele rebate uma das garras do lobo, só que aí sobrou uma outra perna. Caralho, que da hora, mano. Descosta do vagabundo jogando ele lá embaixo. Lindo. A trilha que tá nessa cena é tudo linda. É um negócio de momento que eu ia assistir agora e falei, meu Deus do céu, que saudades, que saudades do Sanji bravo assim, do porrado em todo mundo. E aí? Bom, 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 bom. Vixe, será que ele não tá mais assim? Bom, tem que assistir pra conferir. Mano, é isso que me hype pra assistir One Piece, por isso que eu tô assistindo. muito ali, que é do Chopper versus o Kumadori. O Chopper tá lá tentando resolver a situação utilizando apenas a sua forma base, né? Com suas transformações básicas que não necessitassem de um upgrade muito forte assim. Ele usa Rumble Ball que vai dar pra ele mais algumas transformações, mais alguns poderes e tem alguns efeitos colaterais, porque ele precisa de mais poder pra lidar com aquele cara ali que, por mais que seja bizarríssimo, é extremamente forte. E aí vai porrada pra cá, porrada pra lá, o Chopper não vai conseguindo lidar com aquela situação, usa mais uma vez a Rumble Ball que aí acaba forçando a transformação dele dando efeitos colaterais fortes, que ele não consegue controlar exatamente a transformação que ele vai ficar e isso é problemático. E aí as coisas vão escalando, ele vai chegando em situações mais perigosas ainda, ele vai perder a luta e isso vai desencadear num monte de problemas. Até que ele acaba recorrendo ali pra última saída. Depois de morder a terceira Rumble Ball, ele mostra pra gente uma forma, uma transformação de luta que ele não queria ter mostrado pra ninguém de forma alguma, porque é muito perigosa. E aí a gente vê o Monster Point que seria batizado futuramente pela primeira vez. A porra! E nessa cena é maravilhoso, o bicho é tenebroso, você ouve o rugido daquela rena e você quer se esconder debaixo da cama. Porque tá ali ó, a sombra tampando assim, embaixo dos olhos, só deixando aquele brilho azul, absurdo, absurdo. O bicho é tenebroso, peludo, estranho, comprido, as mãos honra, design e personagem mais uma vez, excelente. Ah porra! Retornando a Alabasta, a gente tem mais uma vez uma outra luta muito interessante. A verdade são duas luta ali que se complementam, mas a gente vai comentar ali, no grande geral, o embate entre Ruffy e Crocodile. Ele perde, não perde? O Crocodile é extremamente forte, tem ali uma Akuma no Mi Logia e com isso ele consegue se transformar, ele é feito de areia. E aí a situação é complicada né, como é que você bate em areia e como é que você machuca a areia na verdade. Congelar né. Porra, Chudo. Só que aí o Ruffy conseguiu na outra luta deles descobrir como lidar com essa situação. A areia é areia, só que se você molha ela... É então, ela é molhada ou con... Ou congelada né. Quando você tá com as mãos molhadas e é isso que o Ruffy consegue fazer no início da luta dele ali, que vem carregando um bujãozão de água pra cuspir no próprio corpo. Que da roda! E aí a luta vai acontecendo, vai ter na guerra, mais personagens vai lutando, um monte de coisa braba acontecendo. E aí chega uma situação mais complicada né, o Ruffy começa a perder, começa a apanhar muito porque o Crocodile é ridiculamente forte. E acabou a reserva de água que o Ruffy tinha pra conseguir dar conta do poder dele. Porém, acabou descobrindo casualmente que uma outra coisa é extremamente funcional. Porque é tão molhada quanta. E isso é o seu próprio sangue. O Ruffy que já tá coberto de sangue extremamente machucado, está, por sua vez, com seus punhos molhados. E isso é o suficiente pra conseguir dar murro na cara de vagabundo. Nossa, que muito louco, mano. Que muito louco, velho. E seguindo pro final, uma luta que une a parte interessante de One Piece no sentido de conseguir desenvolver uma luta inteligente e também uma das melhores partes de humor. A gente tem ali o Zope versus Perona. Essa luta é maravilhosa, meu Deus do céu. Eu tinha esquecido, fui rever pra fazer esse vídeo. Meu Deus do céu, como isso é incrível. Começa ali com a Perona, né, que tem a Acoma Numi dos Fantasmas e tal, jogando fantasmas negativos pra atravessar as pessoas. E ela joga, né, ela joga esse poder e aí a pessoa fica completamente pra baixo, depressiva, triste, mal acabado, porque negativou todos os sentimentos dentro dela. Nossa, que bosta, velho. E aí os fantasmas, ela jogou pra negativar o Zope, pra ele ficar triste, ficar abatido. E nada aconteceu. Na verdade, nem como se nada tivesse acontecido, os fantasmas ficaram abatidos. E aí a luta começa a se desenvolver entre uma personagem que tá surpresa que muitas partes dos poderes dela não funcionam contra um cara que é muito mais negativo que os próprios poderes de fantasmas. E esse mesmo cara, que é extremamente medroso, tá ali com a roupa sempre carregada de alho, de sal, de coisas que ele pode usar contra monstros, contra vampiros, contra fantasmas, contra tudo. E além disso tudo, a gente tem que ter noção que é o Zope. E é o Zope é medroso e o Zope tem medo de levar porrada em muitos fatores ali, porque levar porrada é muito interessante. E aí ele tava correndo, porque a bicha, ela tem um monte de bicho, tem um monte, aqueles fantoches brabo, tem um fantoche do ursão. Meu Deus do céu, como aquele ursão é forte. O bicho derruba pilar, o bicho derruba parede, o bicho dá murro em tudo. A porra. Acaba com a raça do Zope. Só que aí ele sempre vai conseguindo sobreviver, escapar e devolver alguns golpes, utilizando o quê? Sua inteligência. Estratégia. Né, porque ele usa o medo e aí a inteligência funciona muito rápido. Estratégia ganha lutas. Os armônia estão lá em cima. É, bem funcional. Aí depois de levar muita porrada, ficar malacabado no chão, ele acaba pedindo ajuda pro Sogeking. Temos aí o retorno do Sogeking chegando pra barbarizar. Ele não barbariza tanto assim não, na verdade. Ele aparece ali e basicamente sobrevive e desvia de mais alguns golpes. Mas aí, utilizando sua inteligência, ele consegue... Mas Sogeking é ele mesmo, né? Os pontos fracos dos poderes da Pero, né? Só que uma outra persona, algo do tipo... Um desfecho ali assustador em que ele pega um martelo de 100 toneladas, se bem me lembro, e acaba com a vida da mulher. Ué, explodiu o martelo. E deixe aí nos comentários outras lutas de One Piece que vocês gostam, né? Como sempre, a gente não pode falar de infinito. Sensacional, mano. O vídeo tem limitação de tamanho. Mande esse vídeo pra amigos que você quer convidar. Sim, senhor. Compartilha aí esse meu react. Mano, sensacional, velho. Mano, isso aqui, porque as pessoas vêem esse tipo de coisa e falam... Top, top. Ok, ok, ok. Você me convenceu, vou assistir. E se você é essa pessoa, comenta aí se você vai assistir One Piece ou depois que você assiste. Estou assistindo. Volta aqui. Volta pra outro lugar, vai nas redes sociais. Manda pra mim. Todo dia eu recebo... Juro pra vocês. Não é propaganda falsa. Todo dia eu recebo, pelo menos, umas 10 mensagens de pessoas... Ah, obrigado. Eu tô acompanhando One Piece agora. Eu comecei. Você me recomendou. É. Acompanhando mil episódios, mil e... É, eu sei, eu sei. Tô quase chegando. Louco. Tchau pra você. Tchau. Sensacional essas dez batalhas aí que a gente conseguiu conferir. Por isso que eu fiz um 2 e 1, porque a gente conseguiu pegar bastante coisa. Ele pegou desde lá do início e umas coisas mais pra frente. Ele não colocou a luta com o Katakuri, né? E ele até falou no final do primeiro vídeo, ele falou, sou fanboy de Katakuri. Mas, mano, achei sensacional todas as lutas. Eu achei muito da hora. Eu acho que eu já tô chegando perto daquela primeira que ele mostra. Que é naquele... Não sei se é na ilha da Nami, ou alguma coisa do tipo, que aquele tetão lá domina. E o Luffy vai chegar lá. Eu acho que eu já tô chegando perto dessa parte, já. É... No anime. Onde eu tô, ele já tá... Ele tá recrutando o Usopp, né? Eles vão lutar contra um pirata lá na ilha dele. Eu acho que depois eles vão encontrar o Sanji. E depois, provavelmente, eles vão pra essa ilha. Então, acho que logo, logo que eu já vou estar aí. Mas, mano, achei sensacional. Tem várias lutas incríveis. Aquela luta do Zolo, do filme, eu também achei muito da hora. A luta lá do Sanji, que a perna dele pega fogo, também muito da hora. A luta do Luffy com o... O Crocodile. Eu quero muito ver essa luta. Deve ser muito top, mano. Sensacional, velho. One Piece tem sido um anime incrível. Mas uma coisa que... Que é... Pelo menos pra mim. Não é uma coisa que me motiva tanto, são as lutas. O que me motiva mais é o enredo. É toda a parte dos personagens. Porque tem muitos personagens e isso me cativa. Eu acho que isso que me deixa curioso pra assistir a obra de One Piece e conhecer ainda mais. Beleza? E, mano, os vídeos aí do nosso querido Cronosfera sensacionais, velho. Ele faz uma edição incrível. Ele conhece bem os personagens. Ele conhece bem o anime. Então ficaram simplesmente magníficos esses vídeos. Um beijo, meu querido. Então é isso. Lembrando que os dois links aqui do nosso querido Cronosfera tá na descrição. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele. Deixar um like aqui no meu vídeo é a melhor dos mundos, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo.